Te lembra quando te contei ontem sobre as galerias subterrâneas de Paris? A polícia francesa acabou de montar uma grande operação para assegurar as catacumbas. Os organizadores das Olimpíadas perceberam que essas galerias podiam levar alguém em qualquer lugar da capital, inclusive nas áreas sensíveis, durante os Jogos Olímpicos. Então, a polícia investigou redes e túneis escavados a século para trabalhar na edificação de mapas completos dos subterrâneos. Com rede de esgotos complexos, de caves mal conhecidas abaixo de prédios antigos e um sistema de galeria anárquico por toda a cidade, o subsólio de Paris precisava ser meticulosamente identificado. Os Cataflick, que eu mencionei a última vez, multiplicaram suas patrulhas e compartilham com outras unidades o conhecimento do mundo abaixo. Todos esses esforços são feitos em antecipação da cerimônia de abertura dos Jogos, que vai mobilizar mais de 45 mil policiais para garantir a segurança de 400 mil espectadores.